Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 23 do CES, terça-feira, a gente inicia mais um dia de aula. E hoje nós vamos trabalhar três disciplinas. Nas três disciplinas a gente vai ver o quê? Em matemática, superfícies, planas e curvas, a gente vai estar no livro, página 18. Em história, a gente vai trabalhar quem é quem na família. E em geografia, nós vamos trabalhar sol, chuva e vento, as condições do tempo atmosférico. Certinho? Vamos começar a nossa aula? Então, olha só. Superfícies, planas e curvas. A tia trouxe aqui para vocês um bonequinho feito com formas geométricas. Quais são as formas geométricas que a gente está tendo aqui? Nós temos triângulos, nós temos a esfera, nós temos o quê? Retângulo, certo? Então, o nosso bonequinho aqui, ele é feito de formas geométricas. Lá no nosso livro, na página 18, nós temos aqui, deixa eu mostrar para vocês. Registra para mim, por favor, a data, tá bom? Coloca a data de hoje, dia 23 do CES. E aí nós temos aqui um aprender é divertido. Aprender é divertido. Olha só. Vamos construir um robô? Material que a gente vai utilizar. Embalagens vazias e objetos recicláveis. Ou seja, não é um robô comprado, nós vamos construir. Para construir, a gente vai aproveitar os itens que a gente tem em casa, que possuem formas geométricas e que a gente pode estar utilizando para a construção. Olha só. Cola e fita adesiva. Você pode usar ou cola ou fita. Tesoura sem ponta, tá bom? Eu sei que vocês têm esse material de tesoura sem ponta. Muito bem. Lápis de cor e papel colorido. Ah, professora, não tenho papel colorido. Não tem problema. Utiliza o papel sulfite, aquele A4, o branco. Tá bom? Como fazer? Escolha as embalagens e objetos que vai usar para construir o seu robô. Vocês observam aí nessa imagem aqui, meus amores. Tá vendo aqui? Nessa imagem, nós temos vários objetos recicláveis. A gente tem o quê? Rolinhos. Lembra da nossa aula de matemática da semana passada? A professora trouxe vários exemplos para vocês de formas geométricas de quê? De cubo, de cilindro, esferas. A gente trouxe o quê mais? Retângulos, né? A gente trouxe retângulos também. Então, agora, vocês vão observar aqui que a gente tem papel, caixa de papel, de papelão. A gente tem os rolinhos de papel higiênico, rolos de papel guardanapo. Nós temos caixas vazias de suco. E aí tem papéis coloridos, fitas. Então, todo esse material aqui, você pode estar usando para construir o seu robô. Então, escolha as embalagens e objetos que vai usar para a construção. Depois que você escolheu, a gente vai para o número dois. Recubra as embalagens com papel colorido ou pinte-as usando lápis de cor. Então, como pode ser que vocês não tenham papel colorido, peguem o papel A4 ou papel sulfite e pinta ele da forma que vocês desejam. Use sua imaginação, divirta-se montando o seu robô e dê um nome para ele. Então, eu trouxe aqui, ó, o meu robô construído. Olha só. Vocês conseguem ver direitinho? A tia vai botar aqui mais próximo. O meu robô, eu utilizei o quê? Uma caixa. Isso aqui é uma caixa de sapato. Eu usei quatro rolinhos de papel. Usei uma bola, daquelas de plástico, e um copo descartado. Para fazer a cobertura deles, eu usei fita, ó. Vou mostrar o segredo para vocês aqui atrás. Fita adesiva. Só encapei. Está vendo aqui nos bracinhos do robô? Eu usei só fita. A cola, eu usei cola para fixar o quê? A cabeça no... A cabeça no corpo. Então, eu usei cola. Para colar os olhinhos, nariz e boca, eu também utilizei cola. E para fixar o chapéu, o que é o quê? Que é um copo descartado. Então, esse aqui é o meu robô. E o nome dele, eu dei nome para ele de bug. O nome dele vai ser o bug. O bug vai ficar lá na sala, para a gente, quando retornar, ele dar boas-vindas para vocês. Depois que vocês fizerem ele, se vocês não têm um papel colorido, o que vocês podem fazer? Está pintando ele. Vocês podem pintar. Vocês podem colocar o quê? Adesivo nos de vocês, tá bom? Então, fica aqui a minha dica. Foi super fácil, muito simples de fazer. O que eu quero que vocês façam é que vocês construam o robôzinho de vocês. Registra para a gente que vocês construíram. Envia para a professora ver. A professora quer muito ver essa atividade de vocês. Então, voltando para o nosso livro, a gente tem aqui a opção 3, que é use a sua imaginação. Divirta-se montando o seu robô e dê um nome para ele. Então, eu já dei o nome para o meu, bug. E depois, ao terminar o seu robô, faça um X nas formas das embalagens e objetos que você usou para construir. E vocês estão vendo aqui que a gente tem várias formas geométricas? Então, nessas formas aqui, vocês vão verificar quais são as formas que tem no robô de vocês. E aí, vocês vão marcar o X. No meu caso, o bug, eu iria marcar o quê? O retângulo, né? Porque eu fiz a caixa, com caixa de sapato. E eu iria utilizar o quê? Eu poderia fazer aqui, ó, no cone, eu poderia também marcar um X, porque eu usei o chapéu no formato do copo. Posso usar. Não tem a cabeça, que no caso é a esfera, mas eu também vou ter o cilindro, ó, que são os rolinhos de papel higiênico. Então, eu poderia fazer 3X nas figuras. Então, olha, a aula de hoje encerra. Eu deixo para vocês essa atividade. Eu espero que vocês gostem. Marca no livro as formas geométricas que vai ter o robô de vocês, tá bom? Registra, manda para a gente. Faz, eu quero ver que vocês estão fazendo e se divertindo. Ó, beijo e até a próxima aula. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de história, a gente traz mais um conteúdo falando sobre a família. Quem é quem na família? Para isso, a tia trouxe aqui um diagrama. A gente trouxe aqui várias letras para vocês, é um caça-palavra, para vocês encontrar as palavras. Então, olha só. Encontre no diagrama 5 membros que fazem parte da família. Como vocês vão fazer isso? Primeiramente, vocês vão pegar o caderninho de vocês, o caderno de história. Vai registrar a nossa data, dia 23 do CES. Colocar o nome da nossa disciplina, história e quem é quem que é o nosso conteúdo. E aí, meus amores, não precisa desenhar o quadro, não, tá? Vocês vão só colocar embaixo a palavra ou as palavras que vocês encontrarem. Então, olha só. Observa, tá bom? Os meninos vão colocar na tela para vocês verem direitinho. Dá pause no vídeo e aí vocês vão encontrar as palavras, certo? Agora que vocês conseguiram encontrar, vamos ver se de fato vocês encontraram as palavras corretas. Então, olha aqui. Nós temos primo, xerro, cunhado e sogra. Quem é aqui? Avô ou avó. Ele tá sem acento, mas é avô ou avó, certo? Então, nós temos cinco nomes. Eu espero que vocês tenham registrado, tenham encontrado os cinco membros, as cinco palavrinhas. Vamos conhecer. O primo. Quem é o primo? O primo geralmente é quem? É o filho dos nossos tios. Pode ser da parte da mamãe e também pode ser da parte do papai. Então, primo são os filhos dos nossos titios. O genro. A mãe, quando a filha casa, ela vai ter um genro. O esposo da filha passa a ser genro. Tá bom? Aqui a gente tem o cunhado. Cunhado é quem? Geralmente, se eu estou me casando, a minha irmã vai ser cunhada do meu esposo. Ou seja, a gente atribui esse parentesco. Nós temos aqui a sogra, que é a questão do genro. A minha mãe vai ser sogra do meu esposo. Então, o genro, nós temos a sogra. E avô ou avó, que é a mamãe dos nossos papais ou das nossas mamães, certo? Então, registra eles no caderno, coloca a datinha. Eu espero que tenha sido muito divertido encontrar as palavras. E aí, registra, coloca a data, o conteúdo. Tá bom? Eu espero que vocês façam. Pratiquem a escrita. É muito bom também vocês praticarem a questão de encontrar as palavras no diagrama. Por quê? Porque vocês vão encontrar a sequência. Tá bom, papai e mamãe? Ajuda aí a encontrar a sequência das letras para formar a palavra. Então, por hoje é só. A gente encerra. Até a próxima aula. Tchau! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de Geografia, dia 23 do CES, a gente vai trabalhar o quê? Sol, chuva, vento, as condições do tempo atmosférico. Lembra que a gente trabalhou o verão na nossa última aula de Geografia? Pois é, ontem a gente trabalhou o verão e hoje nós vamos trabalhar o inverno. Então, a gente tem quatro estações. A primeira, o verão. E agora a gente vai ter o inverno. No inverno, olha só, sucede ao outono e antecede à primavera. Vem antes da primavera. Quedas nas temperaturas em algumas regiões distantes da linha do Equador e aumento das temperaturas em algumas regiões como no Brasil. Então, aqui, apesar de ter muita chuva, a gente também tem muito calor. Noites mais longas e dias mais curtos e em algumas regiões ocorrem geadas e nevásticas. Apesar de que em algumas regiões a gente vai estar com muita chuva e calor, em algumas regiões no Brasil também vai cair neve e vai ter geadas. Ou seja, qual é essa região, meus amores? Lá no sul, no sul do Brasil geralmente chega às vezes a 2, 3 graus e algumas vezes até negativo fica. Então, assim, é muito frio, certo? Então, vamos para a próxima estação. Aqui a gente vai ter também o outono. O outono sucede o verão e antecede o inverno. Temperaturas diminuem gradativamente, ou seja, caem. As folhas das árvores tendem a cair, indicando transição de estações com características distintas. Ou seja, todas as vezes que a gente pensa em outono, a gente vai lembrar das folhas trocando, as folhas caindo. Folhas das árvores apresentam tons amarelados. A gente já às vezes até pensa que a árvore está querendo morrer, mas não é isso não. É que ela está trocando, ela está se renovando, tá bom? No outono. Então, eu trouxe aqui para vocês, ó. Lá no caderninho de vocês, vocês vão pegar o caderno de vocês, registrar a atividade, né? Sol, chuva, vento, as condições do tempo atmosférico. Ao lado você vai colocar aqui, ó. Inverno, a estação inverno e a estação outono. Certo? Registrei, coloquei a data, disciplina e o conteúdo. Aí a gente vem para a atividade. Organize sílabas e descubra as estações. Então, eu tenho aqui, ó, uma estação com ventos e folhas caindo. Que estação é essa? Você vai organizar aqui e tentar encontrar o nome dessa estação. E aí você vai copiar lá no seu caderninho. Depois, você vai ver essa aqui, ó. Que imagem é essa? É um menininho todo encapado, aquecido e tem muito vento e neve. Então, qual é essa estação que vai ter neves? E aí você vai o quê? Você vai organizar e escrever também no seu caderninho. Então, você vai registrar tudo e escrever só apenas o nome, ok? O nome das estações que a gente está falando. Certo? Então, é isso. A atividade de geografia de hoje é das quatro estações. A gente está falando do inverno e do outono. Espero que vocês façam. E a gente se vê na próxima aula. Tchau!